Mais uma partida sofrida O cara sempre tem 36 de dano É muito dano para pouco tiro Eu sou o líder da equipe Eu até marquei lá Mas Não é que nem dá Vamos cair lá Tem uma hora Estica lá Estica lá Estica lá Estica lá Nossa, já tem cara aqui Dois squads em cima de nós Três, quatro, tudo indo lá Nossa, já vai dar muito cara lá Olha os caras já estão dando tiro Vai dar muito ruim isso daqui Estão saindo daqui Vai para outro lugar Agora já fudeu Vamos embora Aborta, aborta a missão Aborta a missão O outro caiu lá na puta Que pariu Olha os caras já caíram de doze Você falou aborta? Você está louco Os caras já caíram de doze na mão Aquilo ali está comprando loot Os caras estão comprando loot Agora a gente pode ir lá Você pegou um loot maneirinho Vamos lá Tentar os malucos pelas costas Bora Olha Um do outro Ficou lá do outro lado Olha eu já estou pronto para ir lá Bora Você não é chocolate não? Eita! Atira aqui ó! Tem ali ó! Tem ali ó! Então vamo 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 vamo! Vamo lá roubar os loot! Vamo lá roubar os loot! Que porra é essa? Caralho! Cuidado! Não quero ir lá! Ae! Ae! Ali no bar eu tiro! Peraí! Vocês estão muito afastados! Um tá revivendo o outro aqui em cima mano! Nossa! Batei um squad! Caralho! Ae! 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 Vai! Feito o pai! Aqui é o rei das granadas! Nossa! Olha quanto loot aqui em cima! Sobe aqui! Caralho! Sai daqui demônio! Eita! Aqui ó! Pega! Pega! Dourada! Eu não gosto não! Pode pegar! Beleza! Eu dropei aí pra ti! Não! Não! Eu dropei! Não gosto aí! Ah! Perpete! Maluco! Dourado! Que delícia! Valeu! 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 Tahiti! Aqui, quem vai jogar de pesada? Aqui, vai jogar de pesada. Tem um paint 3 aqui. Os loot estão até bugados, nem para pegar. Usa o acelerador. Tem um munição pesada. Os caras devem ter ficado muito... Ah, não, né? Não, estava tudo fazendo uma meia também. Não, tudo namorando. Só sei que grudou nenhum, o outro começou a pular. Ainda bem que eu estava gravando. É que pareça zelar. Estou gravando. Não, está na frente aí. Pode ir. A esquerda. Lá na frente. Aqui, olha. Não, eu não estou streamando agora não. Estou gravando só. Mas já gravei as três vitórias. Lá na frente. Vou pegar um fantasma. O Loro, que se você quiser. Não está tão longe não. Vou pegar do lado aqui. Está vendo o que é bom granada mesmo? Nem precisei dar um tiro. O que é louco? O bagulho é louco Não deixei de dar nenhum tiro Ai 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 Olha lá Calma, um dia você vai fazer isso Porra Um dia você vai matar 3 da Shuriken E os 3 da Olha a Shuriken Ainda tem que pegar a granada Você ta doido Ainda buga sua tela toda Eu vou até parar de pegar a granada Vou pegar só Shuriken Mas é claro Cê ta doido Cê ta daaa O que ta fazendo não Extended heavy mag aqui Level 2 Ué, eu tenho outro acelerador De ult aqui viu Lifeline Tá comigo aqui Pô, que idiota Olha lá ele pediu drop Olha lá ele pediu drop Vai corre 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 Mas ta longe pra carai Tem um drop ali mano Pode ali ó, vai cair ali É muito sujo né Só por isso Se não vão perder Opa Tira aqui na frente Pô Tinha um carregador ali mano Level 2 Pesado? Tinha um level 3 ali pô Tinha um level 3 ali pô Tinha um level 3 ali pô Vão lá Vão lá, o treto tá lá, vão lá, vão lá Ô mano, eu tenho um aqui ó, uma milha 3 aqui ó, quem quiser ó Ele tá precisando Ele tá precisando Não, uma coroa Tinha um coroa aí Não falta quebrar ali mano Se não é uma coroa aí Ó Ó, esse aí eu quero Eu sei o que você quer Por isso que eu matou Ô, humilde R301 aqui Aqui é o outro, né O negócio é ele mesmo Ultimate Accelerant aqui Eu preciso Enemio em cima Lv1 Ô mano, vamos insistir ali O pau tá quebrando, vamos lá Vão lá Vão lá, pô Vão ganhar os caras tudo fastinho Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Acho que era só esse, né? Tem outro acelerador de hoje aqui. Mano, tem muito loot aqui, meu Deus! Tem muito loot, velho. Meu Deus, tem Mochila 3 aqui, nesse loot aqui, onde eu vou pular. Vixe, vixe. Vixe. Aqui, ó. O acelerador de loot aqui, ó. Pô, aquela partida tava top, mano. Eu tava com Mochila 4, velho. Eu tava recuperando vida rapidão. Mochila 2 aqui, ó. Bastante granada, se puder pegar. Tá aqui. Meu Deus, tô com 500 munição de leve. O que que é isso? Ah, é granada. O que é granada? Só granada. 9 medkits aqui, ó. Vocês tão levando muitas sirinhas, essas paradas? Puxi, mano. Puxi, mano. Eu falei que nós ia chegar e ganhar a luta. Puxi, mano. Eu falei que nós ia chegar e ganhar a luta. Quanto tempo você manda a saúde de novo aí? A minha, hein? Não, a do Lifeline. Olha lá, tá chamando, chamando, chamando. Fica aqui. Corre não, velho, cara. Vou pegar um coletão 3 aqui agora. Ah. Tem capacete 3, mano. Mas tem 2. Mas eu já tenho, já tenho. Caramba, ele chegou só pro Amain, mano. Chegamos ali e só tinha um cara pra roubar todos os outros. Ele ia reviver os Armin D, mano. Na verdade, ele ia tentar, né? Caramba, é essa, mano. Ei, mano. Onde será que vai fechar? Vamos pegar esse rapel, vamos lá pra aquele morro, ó. Eita. Que susto, velho. Falei assim, ah, eu vou tomar um tiro de doze, quer ver? Vamos subir, mano. Mas ainda tem uns caras todos esperando nós aqui, com uma doze. Eita. Aí, ó. Aqui é um ponto, aqui é um ponto bom, pô. Aqui tem um negócio de respawn, ó. Aí a gente pode ficar aqui, ó. Que é da hora. Tem uns lugares ali que a gente pode tomar tipo ali. Vamos lá pra marcar aqui. Marcar aqui. A gente pode marcar ali. Vamos marcar ali. Vamos marcar ali. Vamos marcar ali. Vamos lá pra ir. Tem uma granada na puta ali, não tem que pegar. Atenção. Tem um novo líder de matar. Um novo líder de matar. Um novo líder de matar. Veja a sua 6. Um drop ali, rapaz. Mano, esse aqui é gemma, esse aqui eu vou também. Ah, eu também vou, mano. Estragado, já. Olha a dropzinha ali, olha. Aqui olha, subiu aqui à direita. Acertei, caralho! Forrei da granada. Nós perdemos nosso hangrauch, desceu todo mundo. Ficou na vida, viu? Cadê o cara? Jogou a ult. Eita, pegou aqui, pegou aqui. Explosão. No meio da ponte, no meio da ponte. Nossa, esses caras não morrem. Muito escudo. Escudo dourado, mas já tá. Nossa, eu tô ficando no mar com ninguém. O que aconteceu? O que eu tô tomando? Me dá as costas? Eu vou te smoker aí, ó. Smoke aí, sai. Sai pela minha smoke aí, ó. Eu vou ultar aí pra tu sair também. Vem, vem, vem. Volta aqui, volta aqui. Vamos subir, vamos lá por cima. Vem, vem, vem. Vamos lá pra cima. Vamos subir aqui, ó. Sobe aqui, ó. Eita, eita. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Tá nervosinha, né? Vou te ensinar como é que dá bala trouxa. Fica com a cara. Aí. Esse cara tá muito nervosinho comigo. Esse cara tá muito nervosinho comigo. Tá vindo, ó. Tá vindo. 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 Eu vou fazer um progresso Eu vou fazer um progresso Eu vou fazer um progresso Eles normalmente caram plataformas raras Reloadando Tá no high grade Tá no high grade pra mim Nossa senhora Nossa senhora Tô ficando sem escudo Nossa senhora Tem um progresso Tá no high grade Apoio Finalmente Mefa Tareco Tem um progresso Tareco Nosso bloco Tareco Os caras estão lá atrás da pedra Eu tenho um cara chegando aqui! Cadê? Subiu? Pulou! Gazela, filho de uma égua! Nossa, você tomou muita bala! Recupera aí galera! Tem colete pequeno aí mano! Alguém chegou aqui embaixo! Eu não tenho! A colete aqui ó! Subiu no rapel! Subiu no rapel! Tá vindo aí de novo ó! Tá vindo aí ó! Oxe, cadê? Nossa, eu escutei mano! Tô no novo! Ah, escudo dourado! Tá todo dourado! Nossa! Vamos subir, vamos subir de novo mano! Que aqui tá safe! Que tá bom mas nossa! Eita porra! Aonde? Tô vendo ó! Dentro da smoke! Tô quase voltando de novo! Não! Agora não! Agora não! Agora não! Tá muito fudido! Ele tá no high ground lá! Ah! Ele tá no high ground! Ó! Acho que ele tá vindo ali ó! Tá ruxando aí em tiro! Por onde? Tá dentro da smoke aí? Tá ruxando! Por baixo, por baixo! Aqui embaixo comigo! Aqui embaixo comigo! Ah, caramba! Desculpa! É! Não! 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 Quer tentar me reviver? Ah tem uma aqui ó! Embaixo minha unha! Não! 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 Calma aí! Deixa só rular! Não! Não, você tem um dronezinho? Deixa eu subir Eu tinha tentado ainda Não, eu não tentei finalizar Eu tentei ir te rilar Só que quando você falou, eu virei para atirar nele Ele está lutando Voltou, voltou Melhor que é só ele Ainda eu lutei Eu lutei nos caras Eu vou é dormir De boa, valeu Também Eu 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 também